Olá pessoal, hoje eu vou passar pra vocês um calçado, nesse caso aqui é um croque, mas poderia ser qualquer tipo de calçado, pode ser calçado de couro, couro verdadeiro, couro falso. Então eu vou aplicar aqui um pouquinho do produto, pode ser diluído, pode ser puro. Opa! De preferência fora do pé, né, mas é pra ficar mais fácil de filmar. E esse calçado aqui, ele pode lavar ele, aqueles calçados, a gente lava, mas ele continua fospo. Se você não passar um produto, ele fica assim, parece que nem lavou. Deixa eu mostrar o outro aqui, ó, parece que nem lavou ele, né. E eu tava vendo o preço do croque, é tão caro, né. É um material bem... Bem fraquinho, assim, não sei porque que é tão caro. Esse aqui eu acho que eu paguei barato, eu não me lembro. Olha só como ele ficou bonito, né. Vou passar aqui no resto. E esse branco aqui, não precisa se preocupar, porque ele vai secar, ele não vai ficar esbranquiçado, né. Fica transparente, né. Deixa eu tirar aqui do meu... Olha só, deixa eu comparar aqui com o outro. Olha como fica diferente, gente. Olha como fica diferente. Esse aqui, como eu falei, ele já já seca, hein. Aí eu vou terminar... Vou passar aqui pro outro lado. Eu não vou tirar do pé, porque é pra ficar mais fácil pra... Opa! E aí, caso você não queira... De repente, você não tem nem um creme... De repente, você não tem nem um creme... É... Que esteja sobrando aí, você pode usar também amaciante. Se eu não me engano, o amaciante também tá certo pra fazer isso. Né, caso você não queira usar um produto, mesmo usar um amaciante. No caso aqui, ele já tá meio velhinho. De repente, a gente tá meio velhinho. Tem uma velhinha. Tem uma velhinha? E aí? Está meio velhinho. Tem uma velhinha? Isso aí Legal essa dica Calçado, sandália, chinelo Chinelo também Se você não cuidar dele Ele fica feio Então é uma dica bem legal mesmo Aqui fica uma fresta Então vamos ver como ficou no final Olha só Isso aqui não secou E dá pra passar mais uma mão Pra ficar melhor ainda Prontinho Tá aí então Se você gostou dessa dica Clique em gostei Se inscreva no nosso canal Super abraço e até mais Tchau 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 Tchau